Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao Cláudio Top Speed direto do Canadá Montreal, galera. Estou com esse carro aqui, muito maneiro, que é o Bolt EV, o novo carro elétrico da Chevrolet que está chegando para a gente em outubro. Então, esse carro é bem legal, vocês vão conhecer ele agora em detalhes. Então, fica no vídeo, deixa aquele like e bora lá. Então pessoal, olhando de fora esse carro, vocês reparam aí que ele tem um design moderninho, né? Bonitinho e tal, pequenininho. E ele já tem, obviamente, carro elétrico, ele já tem LED no farol, LED diurno. E como todo carro elétrico, a gente vê aqui que é tudo tampado, não precisa ter aquela entrada de ar para refrigerar o motor, o sistema de arrefecimento do carro. A gente só tem aqui, que no caso é uma entrada de ar com filtro, que deve ser questão de... Ah não, se bem que tem um radiador, gente. Olha o que eu fui ver, tem um radiador bem aqui, ó. Não sei exatamente qual que é a função dele, mas o carro tem sim um radiador, já que você... para refrigerar algum sistema do carro. De qualquer forma, ele é um carro que para o Brasil, ele vai chegar em outubro, né? Diz a lenda aí, vamos ver se chega certinho. E é a partir de R$175 mil reais, o valor salgado. Mas uma coisa que eu achei bem interessante é com um carro bem moderno. Então, é bem interessante conhecer ele antes de julgar, porque vocês vão ver que é caro, é carro elétrico, é tecnológico, mas ele tem muita coisa legal. As rodas são aro 17, a traseira dele também é toda em LED, né? Olha, tudo em LED. Então, um carro pequenininho, bonitinho e tal, não tem nenhum apelo de carro grande, nenhum apelo diferente, mas é um carro bem agradável visualmente. Então, vamos entrar nele e conhecer. Primeiramente, a chave, ó. A chave é igual a do Cruze, né? Então, vocês já estão bem familiarizados. E para entrar ele, apesar de ele ser keyless, uma coisa que eu achei tão legal é que não é só colocar a mão, né? Pelo menos aqui, não sei se muda lá no Brasil, mas sem clicar. Clicar para abrir e para fechar. Então, a gente clicou e esse aqui é o interior do Bolt. Volt. Pessoal, entrando no carro, uma das coisas que eu achei muito maneiro no Nissan, no Nissan, velho, nossa. Pessoal, entrando no carro, uma das coisas que eu achei muito maneiro no Bolt é o seguinte. No Brasil, o que a gente vai ter de concorrente para esse tipo de carro é basicamente o Nissan Leaf, basicamente o Renault Zoe, BMW 3, o Prius, né? Que é híbrido. Mas enfim, o que eu achei muito maneiro aqui dentro, o layout do carro é totalmente diferente do que você vê nos carros da Chevrolet. Ok, o volante é o mesmo, né? O volante é o mesmo da linha. Ok, beleza. Mas o resto é totalmente diferente. Você entra no Nissan Leaf, no Renault Zoe, você vê que é tudo parecido com os carros da linha. Então, assim, sei lá, você entra no Nissan Leaf e parece que você está num Sentra, não sei. Você já conhece todo aquele layout, mas o carro é elétrico, né? Parece que é um carro que eles já tinham, o design externo é diferenciado, mas ele é elétrico. Agora aqui não, aqui é tudo diferenciado. Portanto, por que eu achei isso tão legal? Peraí, por conta disso, gente. Então, saca só, galera. Eu vou ligar o carro, né? Pena o freio. Olha aí. Você já viu esse layout em algum carro da Chevrolet? Sinceramente, eu não. Nem no Volt era desse jeito. Olha, o Volt EV. Então, o layout me impressionou bastante porque ele está muito moderno, tá? Então, a gente tem um painel totalmente digital aqui, super clean. O desenho do painel é clean, sabe? Então, está bem legal. Aqui a gente tem a autonomia do carro, né? Está a máximo de 440, porque o ar está ligado. Se eu desligar o ar... Olha, desliga o ar. Ele vai subindo, né? Porque ele vai recalcular, ele vê que o ar gasta bastante energia. Então, aqui a gente tem o velocímetro, né? As funções de distância que a gente pode percorrer. E a média desse carro, que está em kW por 100 km, não é um carro elétrico, obviamente. Esse carro já tem quase 20 mil km rodados. Aqui é a função de aceleração, que ele mostra quando ele estiver acelerando, né? Aqui ele está gastando 1 kW por enquanto, né? Porque só está ligado a parte básica do carro. Aqui seria o tanque de combustível, né? Aqui no caso de eletricidade. E aqui está falando que ele está pronto para sair, que está no parque. Então, gente, para a gente mexer aqui, a gente tem esses botões, né? Igualzinho nos carros da Chevrolet que a gente já conhece. Aqui é para as funções do computador de bordo. Comandos de voz, Bluetooth. Aquecimento do volante a gente tem. Sistema de lane assist. Aviso de colisão, ele tem um alerta de colisão. Piloto automático, né? Então, limitador de velocidade. Então, você mexe tudo por aqui. Aí, gente, você quer mexer no computador de bordo. Então, a gente fuça aqui, né? Olha aí, pressão do pneu, velocidade média, timer, né? Tem um temporizador aí, tipo um cronômetro. Aí, você pode apagar. Aí, você tem um menu, ó. Você pode mexer no áudio, telefone, on-star da Chevrolet, serviço concierge, layout. Tem como você deixar um layout moderno, mais cleanzão. Layout clássico e esse enhanced, né? Que é o mais detalhado, que na minha opinião foi o que melhor funcionou para mim. Aí, opções, né? Opções, quilômetros, né? Aqui no Canadá, o pessoal usa quilômetros. Aviso de velocidade se você passar. Alguma coisa de código fonte aqui, que eu não entendi para que serve. Mas, enfim. Esse é o painel. Ele é bem clean e com muitas funções. Quando a gente vai na central multimídia, 10.2 polegadas. Eu achei demais, pessoal. Porque, você coloca o CarPlay aqui. Depois eu vou até colocar para vocês verem. Você põe o CarPlay. Rapaz, a tela... Eu nunca vi um CarPlay tão grande. A tela fica gigante aqui. Então, aqui a gente tem aquecimento dos bancos. Esse carro tem, né? Ar-condicionado. Rádio. Aqui, ó. Source. Aqui a gente pode colocar, né? Bluetooth, USB, auxiliar. Modos de energia. Aqui você pode visualizar como é que está o carro. A bateria dele, né? Ele está bem carregado. Ele mostra quando está em funcionamento, quando a bateria está mandando força para tração dianteira, né? Você vê que o motor fica ali na frente. E quando está recarregando. Então, você vê isso em tempo real. Esse fluxo de energia. Aqui é sobre carregar. Você consegue deixar configurado, agendar esse detalhe de carregamento. Não sei muito bem porque tenho pouca experiência com o carro elétrico, né? Aqui está falando da influência do... Aqui, ó. Range Impacts. O impacto na distância desde a última carga, né? Então, ele está positivo aqui na questão de técnica, terreno, configurações da climatização do carro e a temperatura externa. Tudo isso influencia e aqui ele mostra justamente. Histórico de eficiência. Aqui está em detalhes, né? Então, a gente vê que eu gastei 82% em dirigir e os acessórios do carro. 18% no setup de climatização, no caso, ar-condicionado. Imagino eu que deva ser. E aqui, sobre o condicionamento da bateria. Não sei se, dependendo de quanto tempo a bateria vai durar, ele muda isso daqui. Daí eu não faço a mesma ideia. Energia usada. A gente usou o i7.8 kWh e eu já andei 46 km. Bem interessante. A condicionada, a questão do funcionamento da condicionada. Vamos para o home aqui, ó. Aqui é o home, né? Então, a gente tem o celular aqui. A questão de energia, você consegue ampliar, né? Ou simplesmente deixar dividido. Aqui é o horário. São 5.33. Celular que ele está mostrando como é que está. Aqui você vê as funções de cada... Aqui você vê separado o menu, né? Então, está a câmera. Ele tem uma câmera de 360. E, sinceramente, eu achei esse carro demais. O único pecado é simplesmente essa câmera. Ele é tão moderno que para ter uma câmera dessa, eu achei que a imagem está muito ruim. Não sei se está com problema nessa câmera, mas a imagem está muito básica. E para um carro desse moderno, eu acho que tinha que ter uma câmera melhor. Mas temos, assim, funcionalidade está a 10. Só em questão de detalhe que eu acho que está pecando aí. Porque poderia ser uma imagem melhor para um carro moderno desse. Então, câmera 360, câmera traseira. É com sistema de esterçamento também. A gente pode tirar essa gradezinha. Temos o modo Sport. Nem testei ainda, vou mostrar no test drive com vocês. E o acabamento do carro é esse, gente. O volantão da Chevrolet, né? Você tem aqui, ó. Você consegue mudar os favoritos aqui. Como está na rádio, ele está mudando aqui, né? Um passando de um para o outro. A gente tem um maleta aqui, ó. Não é um pedal shift, meus amigos. Isso aqui é a frenagem de regeneração. Você consegue frear o carro sem pisar no freio. Só apertando aqui, que ele vai frear com a regeneração de energia. E aqui é a função de aumentar volume. Pessoal, você está vendo aqui a tela de 10.2 polegadas? 10.2 polegadas? O que eu achei muito legal? Olha o CarPlay, como é que está. O Apple CarPlay. Ele está na tela praticamente inteira. Só essa barrinha aqui embaixo que está tampando, né? Mas você tem praticamente 10 polegadas de tela. Então, você consegue utilizar de uma forma muito boa. Por exemplo, agora eu estou indo lá no carro chamado Gamebox. Para poder ocupar os vídeos. E olha só, a gente tem o GPS, o Waze na tela, olha o tamanho. Spotify, ligação, enfim. Então, assim, para os dias de hoje, isso aqui é excepcional. Você tem o seu celular praticamente, as funções principais. Claro que você não tem tudo. Aqui na central multimídia do seu carro. Esse é o acabamento do carro. Então, ele tem um acabamento moderno, mas é seco, né? É tudo plástico duro. Aqui também, aqui é levemente um barracinho emborrachado. Mas você vê que é bem plástico duro. Mas os encaixes são bons. Essa qualidade desse material é boa, né? Visualmente é bonito. Mas é tudo plástico. Não tem nenhum refinamento de material macio. Beleza? Você vê que tem um vasto espaço aqui, né? Não tem negócio de transmissão, ligando em nada. Então, se tem um vasto espaço, pode colocar muita coisa aqui embaixo. 12 volts. Pode colocar uma carteira. Pode colocar aí muita coisa aqui, né? Porta-copos. Aqui é o câmbio. Interessante, né? Como se fosse um câmbio convencional mesmo. A gente tem aqui, ó, o parking, o neutro, a ré, que é o parking de novo. A gente tem o D e o L. O L é o modo que você usa pra regenerar mais energia. Vou mostrar pra vocês no test drive. Duas USBs aqui. Porta celular, porta treco, né? A gente consegue abrir o... O porta... Objetos debaixo do apoio de braço. Então, esse aqui que é o interior dele. Bem vasto, com dois níveis. E os bancos do carro são esses. Bancos agradáveis, bem confortáveis. Eles não são muito grossos, mas eu acho que também não faz muito sentido um banco muito grande pra esse carro, né? Porque ele tem que ter pouco peso pra ser mais eficiente. Mas é bem confortável. Encaixe. A caixa é muito bom. Então, bem confortável. No dia a dia foi ótimo. Áudio da Bose. Ótima qualidade. Gostei. Assim, não é aquela qualidade suprema, mas tem uma boa qualidade. E aí, aqui o... O acabamento desse carro não é... Assim, visualmente ele é muito bonito, mas o acabamento ele é... Os materiais são bem comuns. Não tem nada demais nele. OnStar, iluminação amarela. Cara, um carro elétrico, full LED, 400km de autonomia quase. Ter luz amarela é brincadeira. Chevrolet. Tô querendo elogiar o carro de vocês, mas como é que vocês me colocam luz amarela? Aqui, olha que maneiro. Vocês viram isso, gente? Se o cara tá te atrapalhando, você vem aqui e bate aqui. E vira um retrovisor com imagem de câmera. Muito legal, né? Então, isso é bem legal. Esse tem um retrovisor normal, né? E vira com imagem da câmera. Aqui tem os sensores, radar, né? Sensor de chuva, etc. Também temos farol alto automático, que eu não tinha mostrado pra vocês os detalhes. Aqui, pessoal, farol automático, né? Iluminação do carro interna. Retrovisor elétrico. Só não é rebatível. Podia ser, né? Tudo um toque. Pessoal, mostrando aqui o espaço interno, mas olha só. Que era plástico, né? E aqui, ó, que ali era borracha, que também é plástico. Então, perde a qualidade. Mas entrando... Entrando aqui, ó. Os bancos são bem macios, tá? Então, a gente tem muito espaço, né? Ajuda bastante. O piso, ele é totalmente plano. Então, é bem tranquilo. Aqui não é o mesmo conforto aqui no meio, mas você vê que é muito macio o banco. Então, é bem agradável. Temos dois USBs. Apoio de braço. Segurança de carro nota 10. Então, a gente tem cinco de três pontos aqui. Aí só faltou um esquema de apoio de cabeça pro ocupante do meio aqui. No tipo vírgula de preferência. Então, aqui você vê que dá pra se abaixar também. Iluminação amarela. Por que não? LED. Mas espaço atrás, muito bom. Esse é o porta-malas do carro. 478 litros, né? Então, imagina utilizando esse espaço aqui embaixo, onde tá guardado o carregador. A gente tem um carregador aqui pra se ligar na tomada de casa. Vai demorar, acho que uma hora ele carrega uns 30 quilômetros. Vou ver exatamente o valor lá, não lembro. É que aqui embaixo também tem acesso. Kit do vedante. Então, você consegue aumentar o espaço aqui. Vou deixar ele maiorzinho. Aí foi. Você vê que é todo revestido. Legal. Pessoal, abrindo aqui o capô. Você vê que tá sujinho, né? Mas a motorização fica aqui. E a gente tem 203 cavalos. 38,7 quilômetros força-metra de torque instantâneo. Então, pisou tudo. Você tá tendo tudo isso de potência despejado nas rodas dianteiras. Então, esse aqui é o motor, né? Bem moderno e interessante. Pessoal, chegou a parte legal. 203 cavalos. Numericamente, não é nada. Nossa, 203 cavalos. Mas, assim, foi um carro pequenininho desse. É bastante coisa. Mas não só isso. Porque esse carro, por mais que ele seja pequeno, ele pesa 1.600 quilos, que é bem pesado, né? Você pega uns hatches aí, vai ser uns 1.200, 1.300. Desse tamanho. Então, você vê que ele tem um certo peso. Mas, mesmo assim... Ó. Liguei. Então, silencioso, porque é um carro elétrico. Então, vamos ao teste. Coloquei no D. P. Ó. Todo silencioso na hora. Resposta do acelerador instantânea. Ó. Cliquei. Foi. Cliquei. Foi. Então, você vê que a resposta é totalmente instantânea. O ar tá ligado. Tá ali, parecendo 320 km de autonomia. Eu fiquei parado, ligado. Então, eu gastei bastante a autonomia. E, pessoal. Esse carro aqui, eu dirigi ele o dia inteiro. Achei simplesmente demais. Porque, cara, é muito bom pra... Analisando o contexto de mobilidade. Eu preciso de um automóvel pra me locomover daqui, pra lá, pra não sei aonde. Cara, é perfeito. Você não precisa mais que isso. Você vê que tô numa descida. Eu consigo utilizar o freio. Tô sem o pé no freio. Consigo utilizar esse freio aqui, que é o freio de regeneração, né? Então, ele vai forçar, transformar a energia cinética em energia elétrica. E isso vai ser armazenado na bateria do carro. Porque tem a bateria no assoalho. Então, assim, legal demais. Só tô escutando o barulho do ar-condicionado aqui, né? Não temos barulho nenhum além disso. Piso, ó. Dá uma aperadinha. Ele vai embalando. Pisei 35, 40% do acelerador. Então, você vê que ele é bem rápido. Se eu pisar tudo, olha só. Nosso cameraman até voou ali pra trás. Desculpa, cameraman. Perdão, tá? Esse aqui, meu querido. Se assustou aí? Você vê que a aceleração dele é muito forte. Porque são 233 cv espirjados na hora. Então, assim, a atitude de comparação. Uma comparação muito prática. Esse carro, numericamente, ele diz que faz 0 a 100 em 6.5 segundos. Então, assim, não só pelo número, mas só pela aceleração. Que você vê instantânea. Entendidamente, você vê que é um carro que ele acelera mais que um Golf GTI. Que é um carro esportivo de 150 mil reais. Só que, é claro. Como você tem o torque instantâneo. Despejado nas rodas ali. Você consegue acelerar muito rápido. Só que é um carro que ele não foi feito pra ficar acelerando. Então, a velocidade máxima dele é de 150 km por hora. Que, pra até uma viagem, é mais que o suficiente. No modo de ultrapassar, ele está a 100 km por hora. Se você precisa ultrapassar, sabe o quê? 130, 140. Tá bom. Se ultrapassa, fácil. Então, até pra viagem esse carro serve. O que é mais legal, gente, é que se a gente colocar aqui no modo L. O modo L é o modo de regeneração máxima. Então, eu consigo, inclusive, andar e frear só com um pedal. Que chamaria mais ou menos o One Pedal. Ó. Tem que parar, ó. Tirei o pé do acelerador e ele vai freando porque ele está regenerando energia. Ele mostra aqui no painel. Quando ele está amarelinho, é o quanto você está gastando. E quando ele está verde, é o quanto você está regenerando. Então, isso é muito legal porque eu aluguei esse carro. E, mesmo assim, eu consegui regenerar muita energia. Onde ele está uns 40 km sem gastar nada de autonomia, praticamente. Pelo menos numericamente, no condutor de bordo, ele me falava isso. Eu não sei qual que é a precisão ali, se estava certa ou não. Mas, assim, achei demais esse carro. Gostei muito. Ele é bem legal, bem macio, bem moderno, bem silencioso. Mobilidade com ele é nota 10. Atitude de curiosidade, eu estava andando com esse carro, eu fiz a média aqui nele. A gente estava fazendo 6.2 km por kWh. Quanto que isso vale, né? Quanto que isso vale para fazer a correlação com o combustível? Gente, se você pegar conta da sua casa, Lá vai falar quanto que custa o kWh. Então, assim, eu andei 6.2 km com 1 kWh. Isso desconsiderando o quanto eu regenerei, tá? Isso seria só se eu estivesse só gastando. Mas eu regenerei muita energia. Então, é só se você fazer a conta quanto custa o kWh aí que você vai conseguir, na sua casa, né? Dependendo da cidade que você mora, vai ser diferente. Você vai conseguir ter uma ideia de quanto que esse carro está fazendo de consumo, né? Monetariamente falando. Porque lá no Brasil a gente vai ter o quê? Ah, o carro faz 10 km por litro. Que você vai gastar 4 reais no litro de combustível, né? Você está fazendo 6.2 km por kWh. E depende de quanto que custa a energia aí. Mas olha só, ele é um... O 203, 203 cavalos, dá muita aceleração, ó. Ele é muito rápido, gente. É muito rápido mesmo. Sério. Por isso que eu fiz a brincadeira. Ah, esse carro aqui anda mais que um Golf GTI. Aqui a gente sabe que, pô, é diferente o funcionamento. O carro moderno, o carro elétrico, ele é muito mais ligeiro. A aceleração é instantânea. Então, dá pra você brincar. Mas é um carro que não vai... Não vai ter velocidade final alta, né? Um carro que não é feito pra isso. Mas, de fato, se você... Se fizesse um drag race ali numa pista de um Golf GTI que tem 220 cavalos e esse carro... 230 agora, né? Um 7.5. E esse carro que tem 203, com certeza na aceleração ali, no 0 a 100, esse carro aqui não ia dar um cor no GTI. Porque é tudo despejado na hora, né? Então... E eu também senti que ele tem uma boa tração, né? O GTI acaba cantando muito pneu. Então, assim, eu achei 10 demais esse carro. Eu acho que é um carro interessante. É caro no Brasil, um carro elétrico. 175 mil, um carro desse não é barato. Mas a tecnologia que ele oferece é uma coisa que eu achei muito legal. E outra coisa. Eu gostei muito de todo esse layout trabalhado pra esse carro, né? Não é só pegar um modelo lá. Pegamos um Onix. Enfeitamos ali, tal, visualmente. E colocamos um motor elétrico. Não foi isso. Você vê que é tudo trabalhado de uma forma diferente, né? Você vê que a Chevrolet trabalhou bem nisso. Então, uma coisa que eu achei muito legal no Bolt é justamente isso. Gente, olha só. Mostrando um pouco mais a aceleração desse carro, ó. Aqui é um pouco mais rápido. Eu pisei tudo. Olha só o quanto ele acelera. Ele deu quase 154 kW ali. Então, você vê que a aceleração é brutal. Aqui é máximo de 70 km por hora, né? Então, dá pra dar um estandinho. Você vê que a aceleração dele é bem forte. Você pina, ele dá um soco nas suas costas. É, ah, esse daqui é carro elétrico. Ele tem o torque entregue de forma instantânea. Ele tem um sensor, o lane assist, né? Então, ele tá nas faixas, ó. Ele já... Ah, corrigi. Sensor de ponto cego ele também tem. O radar. Ver os carros da frente pra te avisar, né? Que nem os carros da Chevrolet. Claro que coisa legal, gente. A gente não viu que ele tinha essa iluminação azul. Agora apareceu, né? Vem com os faróis de ledo. Iluminação bem bonita aqui, por dentro. E aí, ele identifica pedestres, né? No radar, ele identifica carro. Ele tá passando um carrinho aqui, porque ele tá identificando o carro lá na frente. Então, essas tecnologias são bem... São muito bem-vindas. Então, a condição dos carros é muito fácil, bem agradável e... Muito divertida, inclusive. Olha só. Os carros, você pisa, você tá rojando as embasasas. Aí, você pode frear aqui, ó. A gente não tem mais energia, você freia aqui. Não sei. Então, eu praticamente, eu tava andando sem pisar no freio. Só regenerando a energia, né? Porque assim, você anda de forma mais eficiente. Você anda, no que tem que frear, você ou tira o pé com o câmbio no hélio, ou você aperta aqui. Vai ter o modo energy. Bom, galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal, compartilha. E até a próxima. Lembre-se, esse carro aqui vai estar disponível lá pra outubro. E a autonomia, em média, dele é quase 400 km. Que, na minha opinião, isso aí é um dos diferenciais do carro. Porque você pega o i3, da BMW, um carro super legal. Ele vai ter cento e poucos de autonomia, precisa de um extensor, a combustão. Você pega um Prius. Electricamente, ele anda só 30 km. Mas também, eu penso que tem uma tecnologia mais defasada. Você pega um Leaf. Ele não passa de 200 km, mais ou menos. Então, assim, na minha opinião, esse aqui é o mais próximo que a gente tem, lá que a gente vai ter de acesso no Brasil, de um carro que quer chegar, competir, talvez, com o Tesla, né? Tesla Model 3, por exemplo. Ainda acho que o Tesla, ele está em um segmento superior. Mas, esse carro aqui, ele está... Daqui a pouco, a Chevrolet vai estar com tecnologia suficiente para bater de frente com eles. Uma coisa que eu achei curioso, antes de encerrar o vídeo, é que aqui nos Estados Unidos, esse carro está custando em torno de 40 mil dólares. 40, 50 mil dólares, dependendo do modelo. Agora, você pega um Tesla Model 3, ele custa, acho que a partir de 35 mil dólares. Se não tiver aumentado o preço, se eu não estiver enganado. Então, uma coisa que eu ainda vou analisar é a diferença desses dois. Mas, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Até mais. Falou. Tchau. Tchau.